Em menos de 24 horas que havia sido criado, o perfil já contabilizava mais de 7 mil seguidores e mais de 30 denúncias. Todas as pessoas que aparecem nas postagens seriam estudantes universitários que supostamente teriam ingressado indevidamente por meio do sistema de cotas de universidades públicas do Maranhão. Quase todos eles seriam de cursos como Medicina, Direito e Odontologia, os mais concorridos. Desde que a página foi criada, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão tem acompanhado os relatos. A entidade confirma que os processos para o ingresso por meio do sistema de cotas das universidades estaduais e federais são falhos. Ou seja, não avaliam de maneira eficiente para a garantia dessas vagas. Esses processos são falhos. Recebemos perante a OAB diversas manifestações e denúncias já ao longo do ano. A gente iria tratar disso de maneira a criar um protocolo, recomendar um protocolo de direcionamento ao atendimento do povo preto nessas cotas porque parece que não existia de maneira fixa uma comissão ou essas identificações eram feitas por fotos ou às vezes somente por uma autodeclaração. Assim como no Maranhão, em outros estados há denúncias semelhantes. O Rio de Janeiro já contabiliza mais de 500 denúncias, São Paulo mais de 300 e Minas Gerais mais de 200 denúncias. Se essas irregularidades forem comprovadas, os estudantes poderão responder criminalmente e até serem expulsos das instituições. Falsidade ideológica, fraude, é preciso analisar o direito e ele não cabe analogia. Então é preciso analisar caso a caso, ou seja, interpretar cada caso concreto para que a gente possa, a lei de cotas, ela prevê também algumas tipificações. Então a gente prevê que é preciso primeiro um estudo, é um momento da gente receber essas denúncias, convocar as autoridades que são as responsáveis por essas investigações para que só depois, em um segundo momento, a gente consiga fazer a tipificação desses crimes com a análise concreta de cada caso que tenha sido fraudado. Os estudantes universitários que se sentirem lesados ou injuriados por conta das expostagens poderão procurar a Polícia Civil. Até o fim da tarde desta quinta-feira, ninguém havia procurado o Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos da Superintendência Estadual de Investigações Criminais para formalizar qualquer tipo de denúncia. Ninguém formalizou nenhuma ocorrência policial sobre esse fato. Então logo a pessoa faz o registro da ocorrência, a gente toma um termo de depoimento dela, faz os prints e faz todos os procedimentos cabíveis para mandar para o judiciário. A Polícia Civil poderá atuar, inclusive, na identificação do autor ou dos autores das postagens. Tudo que é feito na internet deixa rastro. A gente é capaz, sim, de localizar. Como eu disse, algumas medidas são necessárias para fazer apresentações cautelares ao judiciário para que sejam encaminhados ao Twitter, ao Facebook, ao Instagram, para que eles nos forneçam informações. Então é isso.